SEGA 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 Tchau, tchau. 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 Piece of cake! I'm on it! I'm on it! Here goes! I'm a new man! Okay, got it! Here we go! Piece of cake! Man down, everybody be careful! Let's go! Gah! Let's go! Let's go! I think you want to eat the cake! Oh, I'm sorry for that! I'm not even scared! I'm not scared! I'm not scared! I'm scared! I'm scared! I'm scared! Ok, got it Enemys sighted Here it goes Enemys sighted Ok, got it Here it goes I'm on it 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 I'm a new man Man down, everybody be careful Hello Jorah, how are you doing? How to start the first bot? Alright This is an order Race up and get ready to defend yourself I'm on it I'm on it Ok, got it Go, go, go Man down, everybody be careful Speed is the key to mission completion Please put a I'm on it 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 It's just a little bit E aí Não, deixe-me... Eu encontrei um! Descubra o perimetro, soldado! Eu encontrei um! Stop o inimigo de descer. Proceda com cuidado. Medic! Vai ser tudo bem, deixe-me! Vamos, Medic, vamos, vamos! Eu tenho! Preciso é a chave para... Ok, eu tenho! Aqui... Acabou o outro! Acabou o outro! Descubra os dois! Descubra o outro! O que é isso? 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 HIT 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 E aí Riso E aí E aí Eu preciso fazer um um novo médico aqui, rápida! Você está com Deus? Não vai mais tempo agora! Você está bem! Fique forte! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Seguindo, senhor. 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 Seguindo, Seguindo, senhor. 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 Seguindo. Seguindo, senhor. 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 Seguindo. Seguindo. Seguindo, seguindo, senhor. Seguindo, senhor. Seguindo, senhor. Seguindo, senhor. Seguindo, senhor. seguindo, seguindo, se... 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 Não acorde, ok? Escola Sama Scout H2D2, a classmate of workings at university. She possesses both brains and beauty in spades, making her the object of many of boys' desires. Her feelings for working once overflowed into a heart, but her pride has kept her from ever-delivering it. Juno returned to school to continue her studies in microbiology. She eventually discovered a microbe with medical use, named it after a certain E.W., the second hero. She quickly embuted a lot of blood that will be appeared last year. Sheessa, I am awesome! E aí, eu acho que é o final, eu sei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 At age 15, he cut short his stay at a rural sanitarium after hearing that his brother was in danger. Despite his failing health, he enlisted. Though he trusts his brother implicitly, he feels guilty for being a burning constant night of care. His greatest wish is to be of help to Oscar. He returns to rest in the country while helping his brother study to become a doctor. The watercolors he paints on the side, hanging elders are come across round trees. So this is completed too, let's get it off the way. I don't believe there is any more. Mine is there but it is not yet. So that is it for now. Now let's get back to your headquarters. Here is Lingfeng. In the Gualquiera Chronicles. Vamos lá. 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 segredo de caráter, né? Eu não sei como fazer isso aqui, Walter. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Recruita o som Eu estou a save Nossa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?